A gente dividiu a fazer esse amor, ela concordou comigo e ele também, então a gente não tem discussão, o que tem que fazer é cada vez mais amor, cada vez para aqui para frente é mais amor, não tem como ter ciúme do outro, o outro não tem. Foi também ela a responsável por unir Reginaldo e Miranda. No início, segundo eles, tudo parecia estranho. Eu peguei, liguei para ele e perguntei se ele tinha coragem de vir para cá para morar comigo e o Miranda, esse assim eu vou, ele chegou. Cheguei aqui no primeiro dia, ele achou meio estranho, eu também achei meio estranho porque ela não tinha conversado com ele ainda, aí eu peguei e entrei para dentro de casa, no primeiro dia foi estranho, mas depois nós acostumamos, e aí a gente se tornou um amigo e graças a Deus a gente está feliz. Para muitos, a história que os três levam é praticamente impossível, para eles não. De acordo com a Andressa, que conseguiu juntar os dois amores aqui no ladela, vivem em plena felicidade. O Miranda trabalha como catador de caranguejo, já o Reginaldo é servidor público. Os dois passam um dia fora trabalhando e ela fica em casa com um único objetivo, preparar o lar e principalmente a refeição para receber os dois esposos. Uma vida que, segundo ela, vem levando de uma forma normal e conseguindo principalmente modificar o conceito da sociedade. Às vezes um reclama do que eu faço e o outro já gosta. Reginaldo não gosta da coisa e Miranda já gosta. Mas se você pensa que quando os dois estão dentro de casa, Andressa faz alguma coisa, você está enganado. Mas amar eu amo muito ela. Amo muito o que eu enfrentei. Não é todo homem que tem coragem de vir fazer o que eu fiz, né? A importância é a nossa felicidade. É o que importa. Hoje em diante é a nossa felicidade. Não é todo homem que tem coragem de vir fazer o que eu fiz, né? Não é todo homem que tem coragem de vir fazer o que eu fiz, né? Obrigado.